Na feira de São Bento do UNA, a negociação tá pegada e por aqui a gente tem alguns cabrinos. Qual é a média de preço aqui dos cabrinos, senhor? Qual é a média de preço? Meu prazer é cidadão, esse cidadão aqui, olha aí. Vê se eles parecem com um gatuno aí ladrão. Agora eu gosto dele, é meu amigo, velho. A 300. A 350 ele tá vendendo. E as não vem a 250. Agora você vai comprar coisa boa que é eu, que esse velho, Gabriel, velho que eu achei. Opa, deixa eu mostrar aqui. Você vai filmar, velho. Olha lá, pessoal. Filma aqui. Filma aqui essas coisinhas de vavá do bonde, olha. Olha, olha. Coisa com raça. A partir do enquanto, seu vavá. Olha a linhagem aqui. Tu vê essa quinta-feira de cachoeirinho ou não? Olha. Olha o cabrinho tá aqui com um fim de procedência. Só o outro tá aqui, ó. Bom. E o veia pra vender com preço. O veia pra vender com preço. Ô, Valdo. É do meu filho. Quantas dessas o veia? Na comunhão das o veia deu o preço aqui a ele. 450. Esse aqui ele tá funcionando. 450. 450. Agora tampa coisa boa. É do filho de vavá do bonde esse rapaz aí. É meu filho. E o reprodutor tá de quanto? Você é pra vender pro 2000 que isso é puro, registrado. Isso é coisa tampa. Tampa. Só tira coisa boa. E esse ali eu vendo pro 600. Aquele novinho, o novinho que tá pegando já. Aquele branquinho ali, ó. Filma ele ali, o branquinho. O branquinho. E os caprinos daqui? Essas bichinhas na faixa de 500. Que é boa. Aí é procedência. Tem telefone em contato? Tem, tem. Ô, Valdo. Deu o telefone aqui a ele que eu sou esquecido. Porque isso é filho das cabas boas. Isso é coisa com procedência pura. Vai deu bom. Vamos, vamos, vamos aí. Você é meu filho? Pode dizer. Diga. 87, 91, 60, 45, 23. 87 é o DDD? 87 é o DDD. Fala direto com? Elivaldo. Elivaldo. Tem um ajeitadozinho aqui, né? Tem um ajeitadozinho aqui, né? Tem um ajeitado que eu sou bom do negócio. E eu tenho mais lá. Mais de 80 cabas pra vender. Ontem eu vendi 20. Tem um rapaz de fora e tem mais de 80 pra vender. Tudo caba primeira. Caba de 4, 5 litros de leite eu tenho. E tem marran também de 2, 3 litros de leite, marranzinha. Viu? E pra curar, vai de Sanharó, pronto. E o queijo de caba leiteiro, olha. Tudo dá certo, né? Tem um queijinho de caba leiteiro. A 25. A 25 quilos. O que? Eu vendo lá perto da minha cidade, Sanharó. Eu vendo em três pontos lá. A Valdo o queijo, a Anil do Valença. Aí eu vendo direto os queijos aí. Eles já vendem e trazem o queijo pra mim, mas eu tenho mais de casa pra vender. Quem quiser comprar pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Eu... Obrigado pela atenção, hein? Você é uma benção, rapaz. Foi Deus que mudou você aqui agora. Amém. Bora lá, pessoal. Pra você ver como é que estão os preços aqui, gente. A partir de quanto, vendedor? A partir de quanto aqui? Tá a partir de 150. De 150? É. Já tem animal. Já tem animal. A partir de 150 já tem bodinho. Telefone de contato, padrão. Tem não. Só na feira. Procurar por... Damião. Olha aqui, gente. A partir de 150. 150. 150. 150 aqui, ó. Aqui tá a partir de quanto, padrão? Não é meu, não. Tá a partir de quanto dos animais, padrão? E aí, meu amigo? O meu é aqui. A partir de quanto? 450. 350. Todo preço. Olha. São ovelhas paridas. Ovelhas paridas. Os gaia. Tem até de gaia, né? Tem gaia ali de todo jeito, viu? Quer deixar o telefone de contato, padrão? Não. Tem que vir pra feira. Procurar por... Aluísio. Tem um ajeitadozinho. Tem um chorinho ainda. Olha aí, pessoal. Quem quiser comprar, pode vir pra cá. E aqui tá a partir de quanto, padrão? Foi de compra, né? Ah, foi de compra, né? Olha lá, gente. Qual é a média de preço dos animais, senhora? É... 300. A partir de 300 reais. Aqui também tem ovelha parida. Tem de 600 e de 550. Quer deixar o telefone de contato ou prefere que venha a feira? A feira. Na feira. Procurar por... Ana. Tem um ajeitadozinho, Ana? Tem o quê? Tem uma conversa, tem um... Tem, sim. Um chorinho, um desconto. É só vingar. Tem que ter, né, Ana? Senão não sai o negócio. É, senão não sai. Obrigado pela atenção, né? Nada. A gente tá direto de São Bento. E aqui tem um bode bonito, rapaz. O senhor comprou ou tá vendendo, patrão? Opa! Vai vender, patrão. Tá de quanto, bichão? 300. Tô pedindo 300. Agora é um bode de raça, né? É, de raça. Só o chifre dele dá pra fazer um berrante. Ô, opa! Pra quem gosta de chifre, né? É, exatamente. Tem um bode bonito. Tem. Grande, é grande. Quer deixar telefone em contato? Tô sem telefone. Só vir na feira mesmo. Procurar por... Van. Tem um ajeitado, Van. Tem. Tem chorinho, chorinho. Tem chorinho, né? Olha o bode bonito aqui, rapaz. E o Van falou que bonito tá o chifre, né, Van? É, bonito é o chifre dele. Fazer um berrante. É. Obrigado aí, viu? A gente tá direto de São Bento. Aqui também tem uma cabra. Tá de quanto, garotinho? Uma cabra? 500. É uma cabra parida. É, cara. Produz leite? Produz. Produz quanto, garotinho? Não sei não, ele tá criando a cabra. Só pra criar, né? Mas tem um ajeitado. Tem. Tem um chorinho. Tem. Você tem telefone em contato ou tem que vir à feira? Não, tem que vir à feira. Procurar por... Pedro. Olha aqui, gente. Esse é o Pedro. Aqui tá chegando... Alguns animais, pessoal. Olha aí. Tá a partir de quantos animais aqui, patrão? Essas pretinhas é a 200, essa é a 250, essa é a 220. Tem uma ajeitadozinha. Tem. Tem um chorinho. O chorinho chegou em São Bento, dona. Com certeza. E quem quiser comprar, fala... Normando. Olha aqui, pessoal. Olha lá. E aqui tá de quanto, patrão? 350, senhor. Tá parida, né? É. Tem uma ajeitadozinha também ou não? Tem. Claro que tem. Telefone em contato. Não, não tem não. Telefone é um grito, né? Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Procurar por... Gustavo. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode procurar o vendedor. de São Bento, Campos Salles, para a rede social.